Música Semana do Consumidor, que estamos nela, né? De segunda-feira, ontem dia 14, até domingo dia 20, em comemoração ao dia de hoje, 15 de março, dia oficial aí do consumidor. Pensou que era só aniversário de Mari Verdun? Não, hoje é dia do consumidor. E você com certeza de casa já viu algum anúncio de uma mega promoção, de um baita descontão nas redes sociais, na TV, na rádio, eu tenho certeza. É porque o comércio está empenhado em fazer do dia do consumidor o mês do consumidor, né? São diversas empresas oferecendo descontos, promoções, cupons, justamente para impulsionar as vendas. Mas nós, clientes, a gente precisa estar sempre atento, viu? Sobretudo, atento aos nossos direitos. E é por isso que eu converso agora com o coordenador do PROCON aqui de Tras Lagoas, Luiz Akira. Muito boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. Você já é de casa. Sim, boa tarde, Tati. Boa tarde aos telespectadores. Já me sinto em casa. Com certeza, pois sinta-se mesmo, viu? Bom, dia do consumidor, eu e todos os consumidores, o que a gente quer fazer? Torrar dinheiro. Torrar até o dinheiro que não tem, né? O negócio é torrar. Mas você sabe que um dos princípios do PROCON é justamente fazer um trabalho de orientação para conscientizar os nossos cidadãos para que façam um consumo, um consumo consciente e... Sustentável. Um consumo, exatamente, responsável. Para que o nosso consumidor aprenda a fazer o seu planejamento. Para que isso não venha a faltar. Essa falta de planejamento, né? Evitar compra por impulso, né? Realizar, analisar bem se aquele produto que ele quer adquirir, se realmente é necessário para ele e se está dentro do seu orçamento. É verdade. E não cedo. É verdade. Porque todos nós somos consumidores, todo mundo quer consumir, né? E dinheiro não aguenta desaforo, né? Então, o PROCON também trabalha nesse sentido de orientar os nossos consumidores e também ela trabalha na prevenção. Na prevenção, buscando, sempre está levando informações dos direitos dos consumidores. E esse canal aqui, a mídia, tem sido aqui um excelente meio de comunicação, levando o PROCON até os nossos consumidores. no intuito de a gente poder estar informando a cada consumidor dos direitos que ele tem. E são vários, muitos direitos que os nossos consumidores têm e que muitas vezes o consumidor não faz valer desse direito. Até desconhece, né? Desconhece, exatamente. E não só os consumidores, mas também os nossos fornecedores. E ao longo desses anos todos, principalmente no ano de 2021, que foi o ano que eu assumi o PROCON em janeiro de 2021, a gente vem realizando esse trabalho de orientação, de informação, não só nos consumidores, mas também junto aos fornecedores. Você acha que falta, sim, essa questão da educação financeira, mas também da educação de acesso aos direitos? Que a gente, muitas vezes, é aquela máxima, né? O cliente sempre tem razão, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, né? Então, por exemplo, a questão da política de troca. E aí, muitas vezes, o consumidor chega já todo cheio da razão, muitas vezes todo cheio da arrogância, e ele nem sempre também vai estar coberto de razão. Então, você acha que falta esse acesso ao conhecimento? Falta muito, falta bastante. E o PROCON, ele vem fazendo esse trabalho, né? Hoje, por exemplo, nós tínhamos uma palestra numa escola estadual, nós vamos palestrar para 70 alunos do curso técnico do ensino médio numa escola estadual. Mas houve um probleminha técnico, foram danificados com essa chuva alguns aparelhos, então não foi possível. Mas isso faz parte da rotina do trabalho do PROCON, orientar a nossa juventude, orientar os consumidores que vão até o PROCON para tirar alguma dúvida. Então, esse é um trabalho, é um dos trabalhos mais importantes que o PROCON tem. É informação, é orientação e, principalmente, os nossos fornecedores. Nós estamos realizando agora, Tati, um trabalho por meio do setor da fiscalização. Nós estamos pegando, já fizemos um levantamento, das empresas que abriram nesses últimos dois anos, e com essa pandemia, você sabe que muitas microempresas criaram o CNPJ. E muitos desses pequenos empresários são pessoas que perderam o emprego e foram na busca de buscar alguma coisa, algum meio de poder estar defendendo o pão de cada dia e não ter o conhecimento das obrigações que a empresa tem perante os seus consumidores. Então, a gente leva essa informação, a gente clarece a esse empreendedor da política de troca, dos vencimentos dos produtos, dos preços, das ofertas, da publicidade. Então, é uma gama que o setor da fiscalização, por meio da nossa fiscal, a Tatiane, inclusive hoje é a aniversária dela também. Sua chará. Sua chará. Então, leva a esse empreendedor. E ao final, ela deixa um exemplar do CDC e também um adesivo do disco de denúncia, para que esse consumidor, se ele se sentir lesado, ele possa estar discando no 151, que é o disco de denúncia do PROCON. Então, e esse trabalho também de orientação ao fornecedor é importante porque a partir do momento que o fornecedor respeita o Código de Defesa do Consumidor, ele está fidelizando esse cliente para ele, porque ele vem tornar a empresa mais clara, mais transparente e confiável também. E hoje o consumidor busca muito essa questão da confiabilidade, a questão da confiança, da transparência e também de um bom atendimento. Muito bacana você ter citado isso, essa iniciativa, esse trabalho do PROCON, porque, de fato, a pandemia gerou muito isso, gerou muita demissão. Na contrapartida, esses desocupados, esses desempregados, passaram a empreender a partir de algum hobby, de algum pequeno conhecimento, algum artesanato e tornaram-se empreendedores. Vocês observaram um grande aumento de pessoas assim aqui na cidade? Olha, nós pedimos para o setor da tributação fazer um levantamento, são cerca de 3 mil CNPJ que abriram nesses últimos 5 anos aqui no nosso município. É muito, é muito. Mas eles sobrevivem? São 3 mil CNPJs que abrem, mas muitos encerram? Alguns deles, então, quando nós vamos fazer a fiscalização, eles passam os dados, o nome da empresa, o endereço e o ramo de atividade. Alguns deles já fecharam, abriram, alguns deles não deram certo, porque não são todos que abrem que dão certo. Mas o povo brasileiro é um povo criativo. Mas aí isso entra naquilo que a gente começou a falar, a dificuldade do acesso à informação, do conhecimento, dessa educação. Sim. E aí esses empresários acabam se perdendo no meio do caminho. Mas também, não só de informação perante o PROCON, mas hoje existe várias ferramentas de apoio. Por exemplo, nós temos o SEBRAE que presta consultoria gratuita. Nós temos aí várias linhas de financiamento também. Há uma taxa de juros bem, muito aquém do praticado no comércio. Que esse microempreendedor, ele pode estar financiando e pagando. Tem uma carência de dois anos, pode estar pagando depois de dois anos. Quer dizer, o que ele investiu, ele vai ter um tempo de dois anos para ele poder estar tendo um retorno. E a partir daí, ele poder estar honrando seus compromissos. juntas a essas instituições financeiras. Então, é o que você fala, é o que nós estamos conversando. É muita falta de informação. E às vezes, essas pessoas que eram empregadas, às vezes trabalham 20 anos, 30 anos, no mesmo ramo de atividade, quando sai, ele não sabe fazer outra coisa. Exatamente. Então, e é onde ela barra nessa falta de informação. Exatamente. E o PROCON está ali para orientar, para ajudar, em tudo aquilo que for possível, até para encaminhar junto a essas instituições de apoio. Tem um SEBRAE. Nós temos hoje também vários órgãos do Sistema S, além do SEBRAE, que também emprestam algum tipo também de cursos técnicos. Hoje, o curso técnico também, ele tem avançado muito e tem encaminhado muito jovem, muito trabalhador no mercado de trabalho. E talvez o curso técnico, eu acho que de cada 100 pessoas que fazem um curso técnico, cerca, no mínimo, 50% tem um emprego. Consegue. Agora, aquele que tem um nível superior, um diploma, às vezes, encontra um pouquinho mais de dificuldade do que quem tem um curso técnico. Porque o curso técnico é a prática, ele vai estar ali na prática. Já o curso superior já é mais teoria. Mas não quero que desincentivar ninguém. Desanimar ninguém. Desanimar ninguém, porque todo mundo tem que estudar, tem que trabalhar. Eu acho que hoje o mercado é mais exigente. Então, eu acho que o próprio mercado faz a sua seleção. Então, isso vai de cada um. Até os pequenos empreendedores, esses que abrirem o comércio, muitos deles vão se deslanchar, vão crescer, outro vai estagnar, outro vai parar no meio do caminho. E a gente torce mesmo, né, Akira, para que esses empreendedores prosperem, porque é assim que a economia gira e é assim que nós, consumidores, vamos nos beneficiar. Sim, todos nós somos consumidores, né? Com certeza. Todos nós somos consumidores. Akira, considerações finais, o Procon está sempre de portas abertas para qualquer consumidor, para qualquer empreendedor, dono de negócio, cliente de algum negócio. Aonde a gente encontra o Procon aqui na cidade? Olha, o Procon, ele fica na rua Orestes Prata Tibete, 1762, Jardim Primaveril, telefone 3929-1453. Esse telefone é o da minha mesa. Oh, respeto, sim! Opa, estou chamando para mim a responsabilidade. É, sim. E pode contar conosco, o Procon está de portas abertas, nós temos lá a nossa fiscal, nós temos o setor jurídico, setor da conciliação, setor da triagem, atendimento, temos também o setor do cartório. E agora nós vamos criar, Tati, mais um, estou passando aqui em primeira mão, vamos criar mais uma sala de conciliação. Hoje nós temos uma sala de conciliação apenas. Então, pela grande demanda que está acontecendo, que está tendo, nós vamos fazer mais uma sala de conciliação, uma sala de audiência e conciliação. Ótimo, a comunidade agradece. Com certeza. Vamos dar celeridade a todos esses processos que estão lá há tanto tempo. É, esse é o objetivo. Maravilha, Kira, muito obrigada. Feliz Dia do Consumidor para você. E estenda meus parabéns para a Xará Tati, lá do Procon. Com certeza, obrigado. Obrigada a você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.